Eu sinto falta dos teus olhos em mim De como me beijava É como se não houvesse nascer do sol E não senti o ar Mas eu nunca te disse O que era pra dizer Ah, eu nunca O povo mais apaixonado do fiel E tá aqui, vamos cantar! E agora, te... Mas eu sinto tanta saudade Acredite, ainda te quero Depois de tudo que passamos Sinto falta de você Só que tá apaixonado, dá um gritão aí! Vejo os meus olhos toda vez que eu Isso me faz sofrer Onde pertenço Quando não estou com você Fico sozinha Mas eu nunca te disse O que era pra dizer O que era pra dizer Ah, eu nunca te disse Porque me segurei E agora... Eu sinto tanta saudade Acredite, ainda te quero Depois de tudo que passamos Sinto falta de tudo Sinto falta de você Eu sinto tanta saudade Gente Vocês têm noção Da emoção que eu estou De estar aqui hoje? Dia 25 de julho Eu estou em Monsenhor Hipólito Na cidade onde eu fui criada Com os meus amigos Com a minha família Amo vocês E como eu sei Que aqui é lugar de gente apaixonada E gente feliz Porque eu sou daqui Todo mundo em uma só voz Vai cantar essa música Comigo que me considerou hoje Vamos cantar? Assim Eu sinto tanta Acredite ainda Depois de tudo que eu passei Que passamos Sinto Eu tava com saudade De você Segura a paz Segura a paz Eu sinto falta de você 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 Segura paz Obrigado.